E aí pessoal, e é a gangorra, fiz um vídeo aí uns dias atrás, mas não tinha água, não tinha nada, eu agora tô chegando nela, vamos ver aí como é que ela tá agora né, vamos lá, tô com um amigo meu aqui dando suporte, ele tá com um guarda-chuva e eu tô com o celular, mas vamos lá, hoje tem água viu, vou dar uma paradinha aqui, senão o celular se desliga, ele não tá aguentando muito tempo não, quando eu chegar lá embaixo eu começo a filmar de novo, olha aí pessoal, vamos lá, cheguei perto, olha aí como é que tá, olha aí, virou um mar viu, olha o barulho, olha aí o mar, olha aí, é que o cara que tá comigo tá com medo, realmente é muita água viu gente, olha aí ó, olha aí, eu nunca vi não isso assim não viu, em 2011 eu vi, em 2011 olha aí ó, o cara que tá falando esse daqui ó, morador antigo daqui do lugar, tem 60 anos morando aqui já, olha aqui ó, agora vamos ver o outro lado da ponta né, olha aí, olha aí gente, é muita água viu, eu fiz um vídeo aqui esses dias, mas não tinha água não, olha agora, tô na ponte ó, tô na ponte, aqui a ponte, vou recuar um pouquinho aqui ó, olha aí, tô na ponte ó, tá gangorra, olha aí, ela tá começando a embaçar porque tá batendo muito, muita frieza no, na lente, aí tá embaçando né, agora é muita água viu gente, muito obrigado, muito obrigado, olha aí ó, valeu gente, valeu gente, eu ia dizer um negócio, vai diga meu amor, diga, o rapaz quer dizer um negócio, essa ponte aqui eu já vi ela, os dois partos acima dela, aí, tá vendo? Olha aí, soma um pouquinho A célula tá começando a A se mexer sozinha aí as coisas Valeu? Valeu pessoal, até a próxima!